Galera, vamos que vamos juntos, as emoções de Olympia Alcus e Estrela aqui de Eto'o da Arena Geraldão. Agora o time do Estrela, camisa 10 faz a pinta, ganha espaço, olha só, pode até bater, vai buscando espaço, tocou ali, no acenso do gol! Gol do Estrela aqui na Arena Geraldão! Vai pra festa do camisa 3 do Estrela, Rafael faz o primeiro gol aqui da Arena Geraldão. 1 para o time do Estrela, 0 para o time do Olympia Alcus aqui, arbitragem do professor Jorge, direto da Arena Geraldão, as emoções do Campeonato Regional 2019. 1 a 0, Estrela adiante do time do Olympia Alcus. Vamos juntos, a quinta rodada do Campeonato Regional 2019. Vamos trabalhando o time do Olympia Alcus, camisa 10, Ítalo. O Neto acompanhando a equipe do time do Olympia Alcus e é lateral para o time do Estrela. Bata no peito, recuo errado aqui, camisa 7, odeio. E do time, o David, olha o cruzamento aí para frente, chegou travando aí todo mundo, os garotos aí, acaba um batendo ao outro, time do Olympia Alcus. Aqui direto da Arena Geraldão, as emoções do Campeonato Regional 2019. A bola para frente aqui, vai embora, ganhando espaço, vai embora o time do Estrela, lá para o lado direito. O time do Estrela buscando espaço, bateu de longe, que defesa espetacular do goleirão, da equipe do time do Olympia Alcus, o Everton. Olha a bola aqui, sai jogando, vai para frente, olha o time do Estrela, para trás, faz a finta, ganha espaço, bateu, vai longe do... Campeonato Regional 2019, as emoções de Estrela e Olympia Alcus aqui direto da Arena Geraldão. Vai embora a equipe do Estrela, trabalhando para trás aqui, trabalhando dois. Time do Estrela fazendo o Campeonato Fantástico aqui da Arena, o time do Olympia Alcus também. As duas equipes se comportando muito bem no Campeonato até agora aqui da Arena Geraldão. Público excelente, obrigado a todos, obrigado a você, obrigado a galera. Neto, vai embora, ganha espaço, faz a proteção, chega na marcação, portanto, o garoto do time do Olympia Alcus. Vai trabalhando aí, portanto, o time do Estrela com ele, camisa 7. David, para Neto lá direito, trabalhando um dois, o time do Estrela, vai procurando espaço, tentando ultrapassar a linha divisória, vai ultrapassar, vai trabalhando de volta aqui um pouquinho. Vai embora o time do Estrela, marcação do time do Olympia Alcus aqui, tentando marcar atrás da sua linha. Trabalhando um dois, vai embora, trabalhando aí, portanto, o time do Estrela. Neto, faz a figura ali, portanto, vai ganhando espaço do time do Estrela, porque atrás, para trabalhar, vai buscando espaço do time do Estrela pelo lado direito. O time do Olympia Alcus vai tentando marcar ali à frente. Chegando a marcação, o time do Olympia Alcus, vai embora Neto, procurando espaço, trabalhando aqui um dois. Vai embora aqui na velocidade, já procura alguém, para o Neto no meio, já recebe aqui, vai tentar o lado direito, olha só, vai embora o time do Estrela, olha o perigo, bateu, vai distante do gol. Campeonato Regional 2019, as emoções, e aqui direto da Arena Geraldão. É a quinta rodada para você hoje, dia 26 do 2 de 2019. Portanto, trabalhando aí, portanto, o time do Estrela, Neto, retoma, vai buscando espaço, faz a pinta. Já recupera aqui para o lado esquerdo, bateu de longe, bateu travada no garoto do time do Olympia Alcus. Bocura espaço, ele está tocando para frente aqui, faz a marcação, o zagueirão do time do Olympia Alcus. Se a retoma. Agora o Olympia Alcus, estrela para você, direto da Arena Geraldão. Lá para frente, se antecipa ali, portanto, o zagueirão da equipe do time. Camisa 3, garoto Rafael, primeiro time do Estrela. Vai trabalhando do time. Vamos ver que ele se passa aqui, toca aqui para frente, vai embora aqui, bateu longe, ela vai distante do gol aqui na Arena Geraldão. Campeonato Regional 2019, nesse dia 26 do 2 de 2019, Estrela e Olympia Alcus aqui. Noite belíssima aqui na Arena, no cruzamento. Chega de cabeça ali, portanto, garoto número 13, o Lucas, primeiro time do Olympia Alcus. Cruzamento ali de descanteio, chegou o Lucas, vai rasgando aí, portanto, a equipe do Estrela. Lateral para a equipe do time do Olympia Alcus, pelo Campeonato Regional 2019, fazer a cobrança. Para frente aqui, vai embora do lado esquerdo. Está procurando espaço, para frente, trabalhando dois, vai embora o CAC 10, do time do Olympia Alcus. Retoma o time do Estrela. Erra o timing da bola, olha só, bateu, passa, raspando o gol, o chutaço do garoto. Número 4, do time do Olympia Alcus aqui na Arena Geraldão. Erra o Rodrigo Alagoano. Aí, portanto, vai marcar ali a falta do professor Jorge. Falta pessoal ali. O time do Estrela saiu jogando errado. E acaba tendo a falta para o time do Olympia Alcus aqui na Arena Geraldão. As emoções do Campeonato Regional 2019. Aí o Rodrigo Alagoano está ali, está também. O Lucas, para o time do Olympia Alcus. Expectativa direto da Arena Geraldão. Público excelente, obrigado a você para cobrança da equipe do time do Olympia Alcus. Lá vem ela, batida, ela passa, raspando o gol. E a bola bateu e alguém ali. O professor Jorge está dando ali. Escanteio para a equipe do time do Olympia Alcus. Vai dando uma pressãozinha para tentar abrir o marcador aqui na Arena Geraldão. Vai para a cobrança. 1 a 0. Vai ganhando o time do Estrela. O time do Olympia Alcus querendo empatar a partida. E vamos que vamos juntos as emoções do Regional 2019. Pela quinta rodada do Regional. Neste dia 26 de 2 de 2019. Aqui direto da Arena Geraldão. Para cobrança o time do Olympia Alcus. Procura alguém. Bola para frente ali. Amortece. Olha a batida. Bateu travada ali. E é escanteio novamente para o time do Olympia Alcus. Aqui da Arena Geraldão. Bola resbalou ali no garoto do time do Estrela. Campeonato Regional 2019. Vamos para a cobrança aí. Acaba perdendo o time da bola. E é tiro de canto para recomeçar o time do Estrela aqui da Arena Geraldão. É o Campeonato Regional. Vamos acompanhar as emoções. Essa festa linda aqui na Arena. A batida com a cobrança. É tiro de canto para trabalhar a equipe do time. É tiro de canto para a equipe do time do Estrela. Os garotos ficam confundidos tudo ali. Mas ele já tinha dado antes. Tiro de meta. Vai embora aqui pelo lado esquerdo do time do Estrela. Procura ele buscando espaço. Vamos lá para frente aqui. Vai trabalhando. Calcanha. Já olha buscando espaço. Dá um toquezinho para trás. Para recomeçar com o boleirão do time do Estrela. O Diego. Inverta aqui para o lado esquerdo para o Neto. O Neto já recebe. Vai trabalhando aí. Portanto, um toquezinho para frente. Procura alguém. Vai embora o zagueirão Lucas. Dá um toque para frente. Procura aqui. Já lhe for baixo. Só não tocou em ninguém. Simplesmente o jogador caiu do time do Olympi Alcursos aí. Para tentar a faltinha, claro. Vai embora. Faz a finta. Ganha espaço. Já procura alguém aqui. Já olhou. Para o lado esquerdo aqui para o Neto. Recebe. Para o time do Estrela. Para frente. Para ultrapassar a linha divisória. Vai ganhando espaço. Chega travando aí. Portanto, vai embora. Recupera aí o zagueirão Lucas. Joga forte o Lucas aqui. Na zaga do time do Olympi Alcursos. Trabalhando aqui um dois. Neto se antecipa. Olheirão. Diego. Já retoma para trabalhar pelo time do Estrela. Pelo lado direito. Retoma o time do Olympi Alcursos. Vai embora. Erra o time da bola. Buscando o time do Estrela. Buscando espaço. Ultrapassa. Chega travando. Vai embora aqui. Faz a finta. Olha a bola aqui para a frente. E aí, portanto, aí. Lateral para o time do Estrela. Campeonato Regional 2019. A quinta aeronada no dia 26 do 2, 2019. Nessa noite belíssima aqui na Aranjo Jordão. Campeonato Regional para você que vai curtindo. Vai embora. Se antecipa aí, portanto, o zagueiro do time do Estrela. Busca aqui do lado. Vai embora. Buscando espaço. Toca aqui para o lado esquerdo. Vai procurando espaço. Toca para trás. Ali toma o pontapé. O professor Jorge já marca falta para o time do Olympi Alcursos aqui da Aranjo Jordão. E é falta para o time do Olympi Alcursos aqui. Primeiro tempo de jogo. As emoções no Campeonato Regional 2019. Está tomando a falta ali o garoto do time. O número 4, Rodrigo Alagoano. Da equipe do time do Olympi Alcursos. Vai para a cobrança a equipe do time do Olympi Alcursos aqui na Aranjo Jordão. As emoções do Campeonato Regional. Tem cobrança de pauta para fazer a cobrança. Dois homens na barreira ali. Diego preocupado. Atenção, galera. Para a cobrança o time do Olympi Alcursos. Vai cobrança. Segura firme o Diego. Vai embora. Aqui. Buscando espaço. Ela vai saindo aqui lateral para a equipe do time do Estrela. Vai para a cobrança. A equipe do Estrela aqui para a cobrança. Bata no peito. Vai embora. Buscando espaço ali. Vai travando ali. Portanto, o garoto. A bola resvalou ali. A lateral para o time do Olympi Alcursos aqui na Aranjo Jordão. Resvalou no garoto do time do Estrela. Vai sair jogando a equipe do... Vai jogando aí, portanto. Pelo lado ali. Dá o bico para frente. Direto da Aranjo Jordão. As emoções do Campeonato Regional 2019. Vai fazer a cobrança. Aqui para trás. Trabalhando o dois. O time do Estrela. Procura para frente. Bata no peito. Vai embora. Olha o Lucas. Bateu forte. Segundo o Diego. Goleirão da equipe do time. Do Estrela. Neto. Vai embora ali. Aqui para o lado esquerdo. Trabalhando o dois. Antecipa a marcação. O time do Olympi Alcursos. Já retoma. Fica para trás. O Miguel vai fazendo a pirula. Ganha espaço. Olha só. Vai embora aqui para frente. Se atrapalhou. Chegou ali forte em cima do Miguel. E é portanto... Na falta aí para o time do Estrela aqui da Arena Jardão. Saiu tropeçando no jogador. Mas pede desculpa. Está tudo resolvido. Camisa 7. Da equipe do time do Olympi Alcursos. O Miguel. Campeão da Tura Regional 2019. Direto da Arena Jardão. As emoções. Do belíssimo campeonato aqui da Arena. Obrigado a você. Obrigado a todos que fazem parte dessa festa. Você que vai se inscrevendo no canal. Obrigado a todos. Olha a batida. Ela passa. Arraspando ali. Um chute bem colocado. Garoto Rafael. E o goleirão acompanhou ali. O goleirão Everton. Bateu para frente. Sai cortando o zagueiro. Mata ali no peito. Vai trabalhar. Recuando um pouquinho para trás. Para o Diego. Dá um toquezinho para frente. Mata no peito. Vai embora. O goleirão da equipe do time. O Rafael. Vai embora. Faz uma jogada perigosíssima ali. Vai ganhando. Batu para frente. Chega ali travando. Lateral para o time do Olympi Alcursos aqui da Arena Jardão. Vai para frente. De cabeça. Vai embora. E trabalhando aqui. Chega na marcação. Portanto. Garoto em cima do camisa 11 do time do Olympi Alcursos. Em cima do Everton. Vai embora aqui. Portanto. Bateu de longe. Lá foi. Longe do lado. A batida do Miguel. Vai embora aqui. Portanto. Pela direita. O time do Estrela. Toca para trás aqui. Um jogo belíssimo aqui da Arena Jardão. Aqui para o lado. Bata no peito ali. O Neto. Escorou um pouquinho ali. Entre as pernas aqui. Para trabalhar. Vai embora. Ganhando espaço. Abridoso o Neto. Caímos na velocidade. Pede a pauta. Foi esforado ali por trás. E a pauta aí. Portanto. Para a equipe do time do Estrela. Aqui na Arena Jardão. De reconhecer. Claro que marcou a pauta. Garoto do time. Número 11 do time do Olympi Alcursos. Vai embora o Diego. Costando para frente. Sai arasgando o zagueirão. Lucas. Zagueirão Lucas do time do Olympi Alcursos. Aqui na Arena. E dá uma bronca em todo mundo. Para os garotos virem marcar. Fazer a cobrança importante. Equipe do time. Vai embora. Para trás aqui. As emoções do Campeira Regional 2019. Neto. Aqui para o lado esquerdo. Vai buscando espaço. Pete a bola. Vai lateral para a equipe do time do Olympi Alcursos. Olha só. Olha a chance. Chuta ali. Bateu travada. Vai portanto buscar espaço ali. O time do Olympi Alcursos. Zando pressão. Olha a chance. Saiu o Diego. Cortando. Uma bola perigosíssima da equipe do time do Olympi Alcursos. Bola para frente aqui. Olha a chance. E o Diego saiu. O moleirão. E acabou sentindo ali. Minha nossa. Uma saída perigosa. O Diego acabou sendo escorado ali. Agora sem maldade nenhuma. Uma saída meio atrapalhada aí. Claro. O garoto se protegeu. E o Diego acabou tomando a pirole. Está sentindo o goleirão. O Diego do time do Estrela. Mas não foi maldade de ninguém. Campeão Natura Regional 2019. Direto da Arena Jardão. Vamos aguardarmos aí. Vamos torcer para que tudo possa estar ok com o garoto Diego. E vamos torcer para que tudo possa estar bem com ele. Saiu ali uma jogada. Acabou chegando por cima. Acabou caindo por cima do garoto. Do time do Olympi Alcursos. Falou para frente aqui atrás. Veja que já está tudo ok com o Diego. Obrigado a você que vai curtir as emoções aqui na Arena Neto. Buscando espaço aqui pelo meio. Vai embora. Trabalhando o Neto. Toca rapidinho. Recebe Neto. Vai embora. O garoto craque Neto. O time do Olympi Alcursos já retoma. Vai embora. Da melhor cidade chega travando aqui. Tem espaço. Olha só a vacação do Neto. Faz o ciclo ali. Tentou tocar. Diego já está recuperado aqui na Arena Jardão. Abitrajou para o pessoal Jorge. Vai embora. Bateu trapado ali. O chute do Lucas hoje. O Lucas está jogando muito bem. Nesse primeiro tempo de jogo. Vai embora. Atrás aqui. Vai buscando espaço. Já olhou. Procura alguém. Toca aqui para o lado esquerdo. O time do Estrela trabalhando para a frente aqui. Vai embora. Bateu gosta do jogo. Acaba errando o time da bola. Campeonato Regional 2019 aqui direto da Arena Jardão. Para a frente. Escora aqui. Vai embora. Dá o chute para fora ali o Neto. No Campeonato Regional 2019 você vai curtindo as emoções. Para a equipe do time do Estrela. Zero para o Olympi Alcursos. Sai escorando ali. Simplesmente. É mais um escanteio. Tem chance aí o Olympi Alcursos para tentar o empate. Bola para a frente ali. Tenta. Ah Diego de novo. Sai socando de mão direita. Vai embora. O time do Estrela. Bateu nao para o time do Olympi Alcursos aqui. No primeiro tempo de jogo. As emoções do Campeonato Regional 2019. A vitragem do professor Jorge. Até agora. O jogo está indo muito bem aqui na Arena. Faz a finta. Ganha espaço aqui pelo lado esquerdo. Chega na vacação. O time do Olympi Alcursos já recupera. Trabalha um dois aqui. Vai embora. Ele é craque. Já buscou espaço. Chega ali o Neto travando. Portanto o professor Jorge vai tomar cartão amarelo aí. Portanto o Neto. O Neto chegou forte ali em cima do garoto. A equipe do campeonato. A equipe do time do Olympi Alcursos. O Neto toma o cartão amarelo. Vai tomar aguinha para resfriar a cabeça. E retornar o jogo aqui. Chegou forte ali em cima do Rodrigo Balagoano. O Neto. A gente tem que saber que o campo é estreito. O campo é apertado. E vamos entendermos que futebol é feito para esporte. Para se divertir. Às vezes há uma jogada perigosa. A gente tem que ter muito cuidado para não machucar ninguém. Para que nada de ruim venha acontecer. Os atletas aqui na Arena de Jaldão. Independente que seja o jogo. Seja o resultado. Está cobrando seu time do Olympi Alcursos. Mateu! Quase! A bola pegou no Diego. Ali. Vai embora. Trabalhando aí. Portanto o time do Estrela. Já volta o Tito. Recuperado o Tito. Que acabou se machucando o pé. Já está recuperado o Tito. Volta e vai embora o Estrela. Mateu de longe. Depesasse espetacular. Do goleirão do time do Olympi Alcursos. Everton. Faz uma defesa maravilhosa aqui na Arena. Diego. Recebe. Olha o rebote. Teve rebote. Porque ninguém do time do Olympi Alcursos. Só ali na marcação. Rodrigo Alagoano. Aí no esquerdo espaço o time do Estrela. Aqui para o lado. Vai tentar ultrapassar a marcação do zagueiro Tito. Trabalhando pelo meio o Tito. Com a camisa oito. Vai, vai. Grande espaço o time do Estrela. Toca para frente aqui. Olha só o perigo. Segura bem o goleirão. Everton. Vai embora o time do Olympi Alcursos aqui. Vai embora. Grande espaço. Faz a finta. Toca para frente. Tentar um, dois. A bola resvalou ali. É lateral para o time do Olympi Alcursos aqui da Arena Jaldão. Olha só. Toca para frente. Campeonato Regional 2019. Aqui direto da Arena Jaldão. Campeonato da galera. Campeonato de todos aqui na Arena. Vai lá para trás aqui. E você vai acompanhar as emoções do Campeonato Regional 2019. Trabalhar o time do Olympi Alcursos aqui. Dar o chute para frente. Ricardo. Já acaba errando o time da bola. Lateral para a equipe do time do Estrela. Vai buscar ali. Garoto. Faz a cobrança para frente. Sarasgando aí, portanto. Para a equipe do time do Olympi Alcursos aqui. Direto da Arena Jaldão. Campeonato Regional. Primeiro tempo de jogo. As emoções para você que vai curtindo aqui. Amortece. Vai embora. Erra o time da bola. Agora vai começar o time do Olympi Alcursos com a cobrança lateral. De cabeça. E aqui os garotos. Vai fazendo a marcação. Portanto, camisa sete. O time do Estrela. O David. Abre o traje do professor Jorge aqui da Arena. Está contando para frente. Trabalhando dois. Vai embora o time do Olympi Alcursos. Faz a finta aqui. Chega ali. Recupera o time do Olympi Alcursos. Vai embora. Procura alguém. Recupera o time para trás. Dá um chute para frente. O Ricardo. Bota de cabeça o time do Estrela. Chega escorando ali. Lua para frente. Aqui atrás. Vem gente. Vai embora. Tito chega ali na marcação. Vai trabalhando. Escora aqui para trás. Olha o chute. Ela vai distante do gol. Campeonato Regional 2019. Aqui direto da Arena. Geraldão, galera. Olha o Tito. Vai embora. Dá o bico. Defesaço ali do Diego. Vai o time do Olympi Alcursos. Chega o Tito ali rasgando. Vai embora. Vai embora o time do Estrela. Faz a finta. Ganha espaço pelo lado direito. Tocou ali para frente. A bola acabou saindo. Vitragem do professor Jorge. Lateral para a equipe do time do Estrela. Do Olympi Alcursos aqui, claro. Está encerrado o primeiro tempo de jogo. É belíssima partida. Um para o time do Estrela. Zero para o time do Olympi Alcursos. Todo mundo vai tomar uma aguinha para voltar para essa festa. E a gente fica pela aqui. Voltaremos daqui a pouco para você curtir as emoções do Regional 2019. Quinta rodada. Dia 26 do 2 de 2019. Olympi Alcursos. E estrela. Estrela do Olympi Alcursos aqui. Direto da Arena. Vitragemã do professor Jorge. Aí, portanto, aí todo mundo toma uma aguinha para voltar para a festa. Valeu, galera. Tchau, tchau. Um abraço para vocês. Um abraço para todos.